O infinito é um conceito, na realidade, que está dentro da nossa imaginação, uma coisa muito grande. Então, a ideia de que o universo não tem fim, na realidade, não é verdade. Por quê? Porque o universo é feito, ele é formado por uma quantidade de matéria, e essa quantidade de matéria estava toda presente na explosão inicial, chamada o Big Bang. E aí, se todo o universo veio gerado de um pacote de matéria, essa matéria explodiu, ela se expandiu, mas ela tem um tamanho. Então, é um tamanho que tem um fim muito grande, mas tem um limite.